Então, gente, ontem nós estávamos colocando uma música meio baixa, bem baixinha mesmo, ouvindo e tomando uma cerveja de dia. De dia não. Era noite. Já era mais de 10 horas. E esses filhos da puta aqui, ó, começaram a fazer um barulhão, tipo, reclamando. Reclamando da gente, velho. Tipo, eu acho que eles estavam seguindo onde a gente estava, assim, nossa voz, ia bater, bater a parada no chão, alguma coisa no chão, arrastando coisa pro caralho. Agora são que horas? 3 e 36. Que agora é a hora de fazer barulho. Agora é a hora de fazer barulho. Então, vamos lá. Vai e... Tá com o som. Tá com o som ainda. O ouvido dessa... Se foda! Gente louca, gente! Gente louca, gente! Beijo!